Meus irmãos, a oração deve ser um estilo de vida para as pessoas e não algo como aglúgo, né? Porque só busca quando precisa de algo, né? Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós busquemos Ele na abundância, na alegria, na tristeza. Deus quer que nós falamos com Ele todos os dias. Não quando está só na pior, te vem buscar a Deus. Como se diz a mensagem aqui, só busca a Deus quando já está na pior. Não busca a Deus quando está na pior, não. Tem que buscar a Deus quando está na melhora ou na tristeza, na alegria. Sempre tem que buscar o Senhor. Amém, meu irmão? Levanta a tua cabeça. Deus é contigo. Fala com Deus. Manda essa tristeza embora. Fala com Deus aí. Olha, Deus, olha como minha vida está, pai. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Deus vai ouvir a tua oração. Se ajoelha, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus. Deus é contigo. Deus é contigo.